Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Quero ver um óculos. Até dois, mulher. Bora. Esse daqui tá bonito. Chique, hein? A cara da riqueza. Tá bonito. Eu sou famosa, então eu não preciso pagar, né? Oi? É, eu sou famosa. Olha aqui. Famosa? É, você já apareceu até na TV, você acredita? Não muito. Pois é, mas eu preciso nem pagar, porque já apareci na TV, sou famosa, né? É assim que funciona, não é? Famoso não paga? Não, nunca vi isso, meu amor. Não, mas é bom pra você. Bom no quê? Que olha, eu sou famosa, eu não preciso pagar. É, isso tem cara de problema seu, na verdade. Por quê? Meu amor, dinheiro. Não, não. Arroba. Arroba? Arroba. Instagram. Já jogou aonde? Oi, eu não joguei em lugar nenhum, sou famosa. Eu te vi ali na fila do pão. Ai, moço, olha, então eu não quero levar, tá bom? Obrigada. Oi, tudo bom? Nossa, tem umas bolsas bonitas, né? Nossa, gostei dessa. Tem das duas cores, né? Nossa, eu tava procurando. Nossa, muito bonito. E esse valor aqui? Você me conhece? Não. Sou famosa já. Ó, ó, meu Instagram é altíssimo. Nossa. Pra famosa é de graça, né? Eu posso levar, não posso? Não, uma bolsa assinamentada. Tem que ter um dinheiro. Se você é famosa, você tem dinheiro. Não, mas o famoso eu trago visibilidade pra vocês. Ah, não. Eu levo de graça. Assim não. Eu te dou arroba. Assim não. Por que não? Não, não, não. Assim não pode. Ah, não. Eu vou levar. Não, não. Pode deixar ela aqui. Deixa ela aqui. Se não tiver dinheiro, nem leva. Ah, não? Uma arroba não vai. Não, não, não. Ah, então tá bom, então. Tchau. Tchau. Tchau.